Acabe com a ansiedade! Conheça uma técnica simples e que funciona, a técnica Pomodoro. Se você não é inscrito no canal, meu pedido, inscreva-se, tecle o sino e se for possível, se gostar do vídeo, dê um like. Outro dia eu fiz um vídeo, que já foi ao ar, em que eu falo sobre a questão da gente ficar focado no processo, porque assim fica mais fácil alcançar os resultados. E eu disse que quando a gente fica muito ligado no resultado, parece que as coisas se tornam mais difíceis. Então, eu descobri essa técnica, que é 10, que foi criada por um camarada que era uma pessoa muito ansiosa. Pessoas ansiosas são assim. Elas querem tanto resultado, tanto resultado, tanto resultado, que elas acabam se atropelando, elas acabam se angustiando, criam um monte de problemas. A gente precisa saber administrar essa tal de ansiedade. E esse camarada que eu vou citar, Francesco Cirilo, criou uma técnica que é 10 e serve para aquelas pessoas que acabam deixando para depois. Aquelas pessoas que procrastinam. Palavrinha difícil, né? Procrastinar. Procrastinar é, ao invés de fazer, é empurrar com a barriga. Mais tarde eu penso, mais tarde eu faço. Pessoas assim são pessoas procrastinadoras. Elas empurram para frente e não resolvem. E esse Francesco Cirilo tinha esse problema. O que causa isso é a tal da ansiedade. Às vezes a gente fica tão ansioso que acaba passando para frente e não faz. Então, o Francesco Cirilo, ele estava fazendo comida na cozinha e ele usava para cozinhar o macarrão, essas coisas aradas. Tinha um reloginho que ele marcava um tempo determinado. Dado o tempinho, ele tocava para chamar a atenção do cozinheiro que estava na hora de desligar a água, senão ia passar do ponto. Esse relógio tinha a figura de um tomatinho. Como era um tomatinho, pomodoro, em italiano, ele resolveu utilizar esse reloginho para fazer o seguinte. Então ele falou assim, quer saber? Eu vou ligar aqui. Durante 25 minutos, eu não vou atender telefone, eu não vou verificar e-mail, eu não vou na internet, eu vou ficar concentrado na minha tarefa. É só 25 minutos. Se tocar a campainha e eu não atendo, são só 25 minutos. O mundo não vai acabar em 25 minutos. Então eu vou ficar concentrado, eu acho que eu consigo. 25 minutos só concentrado numa tarefa, eu consigo. Se vai terminar, se não vai terminar, eu não sei. Mas vou garantir que eu vou ficar ligado 25 minutos na tarefa. E aí ele fez isso. Ele resolveu criar o que ele chama de pomodoros. Então ele faz assim, para determinada tarefa, eu faço um pomodoro. Como funciona? Você identifica a tarefa, você pega o cronômetro, pode ser um celular, ser cronômetro. E você marca lá, pum, disparou. E aí quando der 25, ele vai dar o alarme. Enquanto isso, você faz o trabalho. Deu o alarme, deu 25 minutos, você para. Para, que agora você tem o direito, sem culpa. Dá uma olhada se recebeu alguma ligação. Vê e-mail. Quer ir tomar um café? Vai tomar um cafezinho. Dá uma relaxada. 5 minutos de ósseo criativo. 5 minutos. Já deu 5 minutos? Vamos fazer mais um pomodoro? Mais 25 focado. 25 focado. E assim ele foi fazendo e ele viu que as coisas começaram a andar. Ao invés de pensar de fazer o trabalho do começo ao fim, ele começou a trabalhar assim. 25 minutos por vez. 25 minutos por vez. 25 minutos por vez. Depois de duas horas, ele se permitia ficar meia hora dando uma andada, dando uma esparecida. E então ele voltava. 25 minutos, 5 de intervalo. 25 minutos, 5 de intervalo. Colegas, as coisas deslancharam e ficou muito mais fácil. Isso é foco no processo. Esqueça se o trabalho vai demorar muito. Faça pelo menos 25 minutos agora. Descanse um pouquinho, depois mais 25 minutos. Essa é a técnica Pomodoro. Vocês encontram na internet. Você baixa aplicativos que fazem isso. Eles determinam um tempo para você executar a tarefa. A cada 25 minutos ou 30, eles dão um toque. Experimente. Isso é bom. Tem uma canção antiga, bonita, que diz assim. Meu amigo, devagar se vai ao longe, devagar eu chego lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto